Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre esse filtro aqui, o HF600, o filtro externo da OceanTech que o pessoal também conhece como filtro Atman, eu vou fazer o unboxing desse filtro e também vou mostrar como é que se desmonta a parte do motor onde é que a gente faz para ter um acesso melhor ao impeller e ver como fica a parte de vedação também do motor dele essa é uma pergunta que foi feita por alguns dos clientes aqui da loja, eu já tenho um vídeo mostrando como é feita a manutenção do filtro ALEAS a manutenção é bastante parecida com a manutenção do Atman, mas eu decidi fazer até porque algumas pessoas fizeram algumas perguntas também a mais com relação ao filtro de superfície e hoje a gente vai fazer esse unboxing e mostrar algumas funções desse filtro ok? Então aguarda só um momentinho e depois da vinheta a gente volta com o vídeo de hoje um abraço e até já bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse filtrozinho aqui, vamos fazer o unboxing dele antes de fazer o unboxing eu quero passar algumas informações técnicas desse filtro esse aqui é o HF600, é um filtro que tem capacidade de 650 litros hora o consumo dele é um consumo de apenas 8 watts, esse é um grande diferencial dessa linha da Ocean Tech é consumo, consumo realmente muito baixo, apenas 8 watts o consumo desse filtro a gente sabe que o filtro tem que ficar ligado constantemente 24 horas isso ajuda muito a gente ter um filtro que tem um consumo bastante baixo uma característica também muito legal desse filtro que eu acho assim fantástico é a filtragem de superfície, ele tem uma canopla de filtragem de superfície isso é muito importante principalmente para quando a gente tem aquário plantado que às vezes solta um lixozinho bem leve, que esse lixo fica no espelho d'água então o filtro de superfície ele vai fazer com que essa sujeirinha que fica no espelho d'água siga para o filtro, então eu vou virar aqui um pouquinho a câmera para a gente poder fazer o unboxing desse filtro agora só um momentinho que eu vou reposicionar o material bom pessoal, estamos aqui com o filtro o filtro externo HF600 da Ocean Tech muita gente também conhece como Atman na verdade são marcas diferentes, mas que os filtros são feitos a partir da mesma plataforma ok? então a plataforma é a mesma ele vem assim ele vem realmente muito bem embalado eu acho inclusive que a Ocean Tech tem um cuidado todo especial na hora de embalar esse filtro inclusive é um cuidado até eu acho que melhor do que os da Atman ele é realmente um filtro muito grande se você observar ele é realmente grande 650 litros hora ele é enorme aqui está a tampa dele, a tampa extra clean ela mesmo sendo assim fosca dá para você ver bem o interior dela e aqui tem o que eu acho bem legal que ela já vem com uma placa biológica que é muito parecida com aquela tecnologia que nós usamos na Biobol essa aqui é uma tecnologia para criação, fixação de colônias de bactérias nitrificantes muito parecida com a tecnologia empregada na Biobol e ela vem com essa placa aqui a placa de filtro que aqui vai fazer a parte mecânica e dentro tem carvão ativado onde vai ser feita a parte química o filtro é realmente muito bom e muito eficiente aqui a gente tem a canopla de entrada vê só a espessura disso aqui é realmente um filtro bem legal ele tem aqui essa guia que não deixa que a gente erre na hora que for fazer a instalação é bem fácil a instalação dele e agora nós vamos fazer a montagem dessa parte da frente do tubo que é essa parte que eu quero mostrar para vocês como é que se monta aqui no saco nós temos os acessórios que acompanham o filtro vamos abrir aqui vem tudo lacrado deixa eu pegar isso aqui rasgar esse saco ele vem com dois alongadores dois alongadores e o final a parte final essa primeira parte aqui onde tem essa peça aqui que é um pouco diferente você não vê na maioria dos filtros isso aqui é o filtro de superfície você encaixa aqui e aqui você vai escolher o tamanho que você vai querer utilizar no seu aquário alongando alongando aqui o cano você pode alongar usando os dois alongadores ou apenas um vamos usar só um para ficar mais fácil a visualização isso aqui vai trabalhar assim dentro do filtro vai trabalhar assim dentro do filtro a água como em qualquer filtro ranguion ela vai subir por aqui e vai entrar no filtro o grande detalhe é que essa peça aqui essa peça aqui vai fazer com que você vai encher o aquário vai encher o aquário e essa peça fica aqui em cima e a água vai entrar também por aqui quando a água entra aqui por esses cortes a água desce e assim que a água desce a água é captada por uns furos que tem aqui nessa parte e sobe também ou seja além de pegar a sujeira que vem por baixo e sobe a sujeira que está em cima no espelho da água no espelho da água desce então sujeira subindo sujeira do espelho da água descendo toda essa sujeira vem pra cá e passa pelos estágios de filtragem estágio mecânico estágio químico e biológico que você tem aqui já no filtro mas que você pode ampliar adicionando mídias e outros elementos como poligênio carvão ativado adicional e outras coisas tá então essa peça ela é montada aqui só que antes de você montar você coloca no lugar essa parte aqui ela entra bem fácil como eu falei tem esse guia aqui fica bem fixo e depois que você colocar essa peça aqui aí você vem e coloca essa outra peça aqui olha só montado o filtro o filtro tá pronto pra ir trabalhar lá no meu aquário olha só de lado a gente vê o filtro assim então voltando sujeira entrando por baixo e a sujeira do espelho da água caindo pela parte superior e descendo até o meio do cano do aquário do cano do filtro chegando aqui no meio ele já encontra com a água que vem por baixo e cria um fluxo subindo e esse fluxo pode ser ajustado por essa chaveta aqui essa chave de regulagem você pode ajustar um fluxo mais intenso ou menos intenso bom aí me perguntaram Luciano e o sistema de vedação como é que eu tenho acesso ao impeller quem não sabe o que é impeller impeller é aquele aquela pecinha que fica aqui dentro que o pessoal chama de helicóptero ventilador como vocês podem ver no filtro da Ocean Tech ele é blindado você não tem acesso ao impeller não tem como fazer manutenção e isso aqui suja muito então como é que é feita a manutenção no filtro Atman ou no filtro Ocean Tech é simples você pega aqui o motor gira e você vai sentir que ele destrava quando ele destravar aqui está o impeller olha só qual que é o problema de você tirar o impeller é que você tem que ter muito cuidado para não perder nem essa borrachinha de cima nem essa borrachinha de baixo se perder o impeller ele não vai girar no próprio eixo ele vai dar uma folga de giro e aí não presta mais perdeu o filtro como eu falei para vocês você não tem acesso ao impeller aqui por cima olha meu dedo aqui você não tem acesso por cima só por baixo então você vai ter que fazer esse procedimento na manutenção do filtro você pode pegar limpa isso aqui tira a borrachinha para não perder coloca separado depois que você tirar a borrachinha você vai tira aqui o eixo e aqui você lava em água corrente passa um pincelzinho geralmente eu passo uma escova de dente velha uma escovinha de dente para tirar o lodo que isso aqui realmente acumula muito lodo sem forçar nada e sem utilizar produtos químicos remonta aqui remonta aqui vamos lá remonta isso aqui conferiu está tudo certinho está então vamos novamente montar aqui encaixou rodou painel de informação para trás essa etiqueta tem que ficar para trás e aí você vai ver que não fica folga e observe se vai pingar se vai respingar por aqui com certeza se você montou tudo bem certinho não vai respingar então está aí a forma correta de se montar o filtro Ocean Tech isso vale também para os outros modelos encaixou como também vale para os modelos da Atman também vale para alguns outros modelos também de outras marcas essa é uma uma maneira que é muito utilizada pelos fabricantes aí de filtros do tipo Hang-On está montado já está pronto para funcionar e sem mais nenhum problema você não precisa fazer tirar o motor me parece que nos filtros Hang-On da Jebo da Jebo e da Jade esses filtros não precisam fazer isso mas esses filtros mais sofisticados é um pouco mais sofisticado você precisa fazer porque essa proteção que tem aqui dentro ela permite que não caia qualquer tipo de lixo no Impeler fazendo com que o Impeler queime exemplo num aquário plantado puxou um galinho de alguma coisa esse galinho entra ali onde está o Impeler se não fosse essa proteção o Impeler ia parar ele parado ia terminar esquentando ele ia ficar querendo rodar e o galho ali segurando ele um pedacinho de folha qualquer coisa desse tipo ia ficar segurando e isso ia atrapalhar o funcionamento do Impeler o motor ia esquentar e queimar é um dos defeitos muito comuns que a gente tem aí nesse tipo de filtro rang on é isso aí pessoal fica aí essa dica para vocês eu peço a vocês que deixem aí nas inscrições nas descrições aí do canal deixa aí o nome da cidade de onde você está visualizando aí o vídeo e dá uma curtida que isso ajuda isso ajuda a crescer mais o canal a divulgar mais a popularizar o aquarismo isso é muito importante ok um grande abraço para vocês até o próximo vídeo um abraço e aí